O maior presente que os meus pais poderiam ter dado para a minha formação foi estudar no Colégio Loyola. E digo isso porque eu cresci lendo na parede do prédio que abriga a nossa capela aquela frase O amor é a partilha do ser e do ter. E ali entendi que toda a minha vida profissional deveria se transformar e se reverter em serviço da sociedade. Me formei em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, concluí o meu mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde hoje eu faço meu doutorado. Atuo criando, desenhando, implementando e avaliando políticas públicas junto a municípios, estados e instituições públicas no Brasil. Faço parte de inúmeras redes de pesquisa internacionais e já tive a oportunidade de estudar em todos os cantos do mundo, indo dos Estados Unidos à China. Tenho muito a agradecer ao Loyola por todas essas oportunidades que apareceram no meu caminho, principalmente ao professor Carlos, que sempre esteve ao meu lado, que sempre apoiou e acreditou quando nem eu sabia que eu iria me tornar uma jurista ainda. A toda a rede inaciana que sempre me acolheu, instigou e estimulou para perseguir no campo da pesquisa. Então, sem dúvidas, o Loyola foi um elemento fundamental na construção da minha vida hoje. Obrigada, Loyola! E aí E aí E aí E aí